Bom galera, eu tava querendo começar a fazer algumas coisas diferentes aqui no começo do vídeo, antes da gente iniciar, tá galera? E eu resolvi trazer algumas piadas, charadas, não sei se vocês vão curtir e gostar aí, tá? E vocês podem mandar a sugestão de vocês aí também nos comentários. Então bora lá, se vocês gostarem, fala aí, beleza? Então, vamos pra primeira, né? Vocês sabem aí qual que é o contrário de simpatia? Não? É, é mais ou menos isso mesmo, não putio. Olha a vida, vamos lá, você é idiota. Fala, Zucinianas, Zucinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play no vídeo de hoje, galera. Sejam aí com mais um vídeo de Pokémon M.O. aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje, vamos estar fazendo aí mais uma vez ginásio pra vocês, galera. E dessa vez, estamos aí no ginásio do tipo lutador e vamos fazer aí, tá galera? É o seguinte, cara, os ginásios na região de Pokémon Platinum, na região de Sinnoh, são muito difíceis, cara. É uma das regiões que tem os ginásios mais difíceis que existe, cara. São os ginásios de Sinnoh, beleza? Nós vamos lá, vamos tentar derrotar essa líder, é uma menina do tipo lutador aí, beleza, galera? Então, se você ainda não conhece, não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e também deixa o like, tá galera? Então, faz o seguinte também, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, tá? Que gostam de Pokémon M.O. ou seus amigos que ainda não conhecem Pokémon M.O. Pra eles passarem a conhecer, tá? Se você quiser baixar o jogo e também saber mais sobre o game, tá? Tem o link aí na área de download que você pode estar clicando e entrando no meu site pra saber e baixar tudo que precisa aí pra poder jogar Pokémon M.O., galera. Comenta aí qualquer coisa que você quiser também que a gente vai estar respondendo. A gente responde todo mundo aqui. Por enquanto, a gente ainda consegue responder todo mundo, tá, galera? Então, bora lá pra gameplay. Bom, galera, estamos aqui na cidade de Veilstone, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, o time Galaxe tá invadindo aqui meio que a cidade, tá? Essa cidade, pra quem não sabe, mano, ela tem... Tem... é como se fosse aquelas cidades grandes, eu tenho Game Corner. Inclusive, a gente vai dar uma olhadinha no Game Corner ali depois. Vamos tentar a sorte lá no Game Corner, né? E tem bastante itens, cara. Os habitantes dessa cidade dão bastante itens. Vou tentar ver se eu faço o mais rápido possível aqui. Alguns desses itens. Então, cara, o conselho que eu dou pra vocês é uma dica. Hoje nós vamos fazer o ginásio, na verdade. É vocês fazerem de tudo aqui pra pegar, conversarem com todo mundo, tá? Depois eu vou conversar com todo mundo, mas façam isso também, que isso vai te dar bastante itens, ok? Game Corner tá ali. Ó, vamos lá no Game Corner pra vocês verem como que é o Game Corner aqui de Veilstone. Nossa, tá travando muito hoje, não tá tão bom não. E o cachorro latindo. Aqui tá o Game Corner. Tem um lugar aqui que você ganha o negócio pra você poder jogar, né? Mas hoje não é o tema desse vídeo. A gente quer ir logo lá pro ginásio, né? O próximo ginásio aqui e enfrentar o líder. Se eu não me engano é por aqui. Nossa, tá desconectando o servidor, cara. Não sei por que tá acontecendo isso. Ó, vamos lá. Já vamos direto. Olha a Down. Chegou alguém ali. Ele tá meio bugando, cara. Será que eles estão mexendo no jogo? Esse é o líder, se eu não me engano. Aí, ó. Eles estão mexendo no jogo, cara. Só pode. Quase certeza que eles estão fazendo isso. Ou a minha internet está ruim também, né? Pode ser isso. Pode ser não. Quase certeza que é isso. Vazou fora. Eu não lembro como é que desce e sobe naquela escadinha ali, velho. Eu acho que é depois que eu ganho aqui. Só pode. Então vamos lá. Bom, galera. Eu tinha travado aqui de novo. Agora vamos ver se vai. Aqui, se eu não me engano, a gente empurra esse saco de lixo. De socar aqui, né? Pra cá, ó. Pra destruir os barris, né? E aqui a gente enfrenta os camaradas. Vamos lá. Pra cima, meu gênio. Aqui é tipo lutador, tá, galera? Se vocês não perceberam ainda. Meio difícil, mas é tipo lutador. Vou colocar aqui, meu rosto, que eu vou precisar ver os golpes aqui embaixo. E aqui vai ser o bom pro meu Starwaves, né, cara? Porque é voador, que é tipo lutador. Então vai ser de boa pra gente. XGG, já foi um. Fora o Pai, né, que ele vai ter. Os meus rótons, meu rótons também, tá o pano lá. Ah, outro. Tá de boa também. Aérea Ice. Nossa. Ah, não acredito, velho, que ele usou Thunder Punch, mano. Não acredito nisso, cara. O Engiata que já dá, já. Ah, não, mano. Na moral, ele não vai atacar. Cara, é sério isso, velho. Que sacanagem. Vou usar o Rotom aqui. Vamos lá. Descarga. Mano, ele faz despopó, não tem condição, cara. Claro que é de propósito. Propósito, não é mais? Descarga. Eu sou, tipo, é, fantasma, então eu acho que não vai me acertar se eu sei usar Ice Punch. Eu ia falar isso agora, mano. O Macho que é muito versátil, cara. Muito versátil. Ice Punch, Thunder Punch. Os Punch, ele aprende tudo, cara. Aqui foi, GG. Esse aqui já era. Não, eu nem vou trocar, vou usar com o meu... Eu acho que eu preciso ir pelo lado de lá agora. Ah, foi, derrubou de lá. Eu vou enfrentar esse bichinho aqui. Aqui tem algum? Não, aqui não tem nada. Então é aquele lá mesmo. Aí, o líder tá lá, ó. Mais um, vamos lá. Eu não vou... Só vou curar no líder, cara. Mas olha o Ember, né, cara. Ele não tá com golpes bons, meu irmão, firme. Mas não tá mesmo. Lá do ReRanger. Nossa, esses Macho que são muito fortes, cara. Tô seis levels acima dele e ele ainda tá me batendo demais, cara. Olha isso. Tenso. Vamos lá. Vamos ao meu Gastrodon, né. Matterpulse. Platinum, cara, é um dos ginásios... Um dos conjuntos de ginásios de todos os jogos do Pokémon que é mais difícil, cara. É terrivelmente difícil. Vamos lá. Eu acho que esse... Ah, vai, vai. Eu achei que ele não ia não, mas vai. Mas, melhor. Eu achei que ia e foi. Próximo. Tchau. Foi, os três já foi. Não, o meu Gastrodon tá muito forte, cara. Eu acho que é por aqui que eu nunca vou, hein. Esse aqui eu consegui... É, enfrento ele sim. Eu achei que eu não enfrentava ele, mas enfrento. Cara, vamos lá. Agora vai vir Krogank, mano. Vamos lá. O meu Gastrodon é forte bastante pra derrotar esse Krogank, cara. Não, não, não. Não é possível. Olha, ele ainda... Nossa, mano. Tá de sacanagem. Ele usou Dry Put, cara. Mano, é de propósito isso. Eu poderia ter usado o Moid Bomb também, né, vai. Demole também. Pô, eu tenho dois só. Vamos lá, Moid Bomb também. Não vai ser o melhor, mas tudo bem. Bom, galera. Eu acho que vou terminar aqui pra não ficar tão grande o vídeo, né. Eu vou dar um corte aqui, um pause e volto aqui depois aqui com o... É... Chegando já no líder, tá bom, galera? Senão fica muito grande o vídeo. Bom, galera. Foi o último aqui, ó. Agora é só a gente enfrentar o líder. Vamos ver. Hello. O cara tava em inglês, cara. Eu não sei por quê que o meu jogo tá em inglês ainda porque tava em português dos líderes. Depois eu vou dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Ele vai jogar aí um Monferno no primeiro, beleza. Vamos de Star Evil. Eu vou até trocar pra mim guardar esse meu Star Evil, né, cara. Eu vou colocar o meu Gastrodon. Vai ser melhor. Acho que vai ser mais efetivo, né, por causa do ataque de água. Beleza. Eles vão... Well... Vamos lá, então. Vamos lá. Water Pulse. Tá, qualquer um dos... Nossa, ele usou o Grasp Note, velho. Na moral. Ah, foi. Pelo menos eu consegui ainda dar uma segurada. Pronto. Consegui derrotar o Monferno do líder, né? Ó, o Rotom... É... Chegou no level 30. Eu vi o Rotom... Nossa, ele vem de Lucara agora. Muito bom, velho. Vai usar o Drampot? É, sabia. Eu vou usar o Monferno agora. Por causa do Ember, né? O cara... A menina veio de Lucara. Veio pra apelar, cara. Veio pra apelar. Ember. Acho que o Ember... Eu acho que o melhorzinho que eu tô tendo é super efetivo. Vou usar um Flamengo... Nossa, mano. Tá de sacanagem, né? Water Pulse. Tá de sacanagem. E ainda me deixou confuso. Ah, não acredito, velho. Eu não acredito nisso, cara. Fala sério. Fala sério. Vamos ver o Glasgow. Cara, vamos usar acrobáticos aqui com o Glasgow. Nossa, Super Potion não. Opa, sabes. Esqueci de desativar as notificações do WhatsApp. Aí me quebrou aqui, peraí. O pessoal tá mandando mensagem toda hora. Mano, é super ponte. É Citrus Berry. Vou usar Water Pulse de novo. É super efetivo contra mim. Não acho que eu ia morrer. Tá, vamos lá. Eu acho que eu tenho Revive. Revive. Eu tenho um Revive, cara. Eu vou colocar em quem? Eu vou de Monferno, cara. Eu vou... Reviver o Monferno. Pronto. Eu vou morrer aí com o meu... Glow Score. Mano, muito difícil os líderes dessa... Essa parada. Vamos lá. O Rotom. Eu vou descargar, né, cara? O Rotom é muito rápido, cara. O pessoal vai resolver mandar mensagem agora também, né? Pronto, 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 pronto. Vou usar um Machop. Vou continuar aqui com o meu Rotom. Caraca, o meu Rotom tá muito bom, né? Playback. Payback. Foi um super efetivo, mas não me matou. Beleza. GG, Rotom levou dois. O Rotom levou dois dela. Agora vem com o Medite. Esse Medite provavelmente vai ser muito ruim de ganhar. Ominous Wind. GG. Nossa, Rotom destruindo, filho. Rotom destruindo. E eu consegui lá de hoje, filho, né? Depois eu vou ver porque não tá em português, cara. Porque era pra ter em português. Tô com o Rio. E é GG. Ganhei Drive Puts. Beleza. Um ótimo tema, tá, galera? Não esquece que não usa Brelum aí. Então, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Continuamos aí no próximo episódio com mais Poké MMO, beleza? Valeu. Até mais. E fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.